Vamos cantar juntos, do fundo da alma Eu sou um vencedor Eu terei vitória Porque a força e o poder de Deus Estão presentes em minha vida Eu não temerei nenhum mal Poderão cair Mil ao meu lado, dez mil à minha direita Mas eu não serei atingido Pois aos anjos Deus dará Ordens ao meu respeito Para me guardarem E me protegerem Eu terei paz Eu terei paz Terei prosperidade A miséria acabou Na minha vida Pois o Senhor É o meu pastor E nada E nada Me faltará Me faltará Eu sou um vencedor Eu terei vitórias Porque a força e o poder de Deus Estão presentes em minha vida Eu não temerei Eu não temerei nenhum mal Poderão cair Mil ao meu lado, dez mil à minha direita Mas eu não temerei Mas eu não temerei atingido Pois aos anjos Deus dará Ordens ao meu respeito Para me guardarem E me protegerem E me protegerem Eu terei paz Eu terei paz Eu terei paz Terei prosperidade A miséria acabou Na minha vida Pois o Senhor É o meu pastor E nada E nada E nada Me faltará Eu terei paz Terei prosperidade A miséria acabou Na minha vida Pois o Senhor É o meu pastor E nada E nada Me faltará Eu terei paz Eu terei paz Terei prosperidade A miséria acabou Na minha vida Porque o Senhor É o meu pastor E nada E nada Me faltará Nada Nos faltará Oh Senhor Somos dependentes De Ti Deus Essa é a nossa Proclamação da vitória Do reverendo José Davidson Aleluia Glória a Deus No ودio Voltai Voltai Obrigado.